Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e desta vez dar umas dicas para você em fogão industrial. Olha só o fogo desse queimador, ele está totalmente torto, empenado, mas deu para deixar o fogo azul. A parte de dentro dele, como ele está de um lado, ele está maior, do outro lado está maior e do outro lado ele está menor. Dei uma viradinha no queimador, já deu diferença, está vendo? Ali, o fogo amarelo ali, porque ele está empenado, então tem que trocar ou o espalhador aí de cima ou o queimador todo, todo o queimador. Está vendo? Você mexe no espalhador de cima e já dá uma diferença no fogo. Então essa dica também, depois de tudo regulado, da caixa de ar tudo reguladinho e também tinha isso aí, está vendo? Por dentro, uma massa, um plástico, sei lá o que era isso, que derreteu e entrou dentro do cano. Como que o gás ia passar aí? Aí ia ficar com o fogo totalmente amarelo mesmo. Então todas essas dicas que eu dou para vocês, é para vocês entenderem que existem N possibilidades do fogo não estar regulado, não estar azulzinho assim. Nesse caso ainda deu, pode ver a outra peça lá em cima com a chave, está toda cheia de gordura, está vendo? Então a gordura vai caindo e vai acumulando. Então nesse caso aí ainda deu para fazer a manutenção, deixar o fogo mais azul possível, entende? Mas tem casos que não dá não. Esse fogão é da marca Brey, é um fogão que é relativamente de baixa pressão e é relativamente difícil de fazer a manutenção dele para deixar ele no ponto certo do fogo azulzinho. Olha lá, está vendo? É tipo de um óleo, parece que endureceu ali dentro e como que o gás ia passar e fica totalmente desregulado mesmo. Agora, neste outro fogão, que eu vou mostrar para vocês também, que eu arrumei três bocas. Ah, mas o fogo está muito baixinho. Essas peças aí são novas, ó. Essa e essa. Essas duas peças. As outras peças que estavam, elas estavam totalmente empenadas, entende? Então, quando está empenado, não tem como. Ah, mas está muito baixinho o fogo. É fogão de baixa pressão. E se eu aumentar isso aí, ó, isso aí também arrumei, estava bem amarelo. Se eu aumentar o fogo, o que vai acontecer? Vai amarelar, vai empretejar as panelas novamente e vai empenar de novo a peça. Por quê? Porque a capacidade do fogão é essa aí. A capacidade dos queimadores é essa aí. Se eu conseguir aumentar um pouco mais, ainda vai, né? Mas, às vezes, eu tentei aumentar aí até. Mas, às vezes, você vai aumentar e fica empretejando as panelas. Porque já estava empretejando as panelas. Foi trocado para não empretejar mais as panelas. Entendeu? Então, aquele outro que eu mostrei para vocês, olha o fogo dele. Está vendo? O fogo dele está totalmente regulado. Eu pensei que esse fogão aí não ia ter jeito. Essas três da frente tem que trocar. Ela vai daqui um tempo, daqui um mês, dois meses. Porque se usa muito. O fogão é uma coisa que se usa muito. Então, conforme vai usando, vai deteriorando mesmo. Entendeu? Então, vai ter que... Eu consegui deixar o fogo azul, deixar regulado. Mas, com o tempo, vai ter que trocar as peças da frente. Pelo menos as peças da frente, vai ter que trocar. Porque elas estão empenadas. Então, começando a empenar. Às vezes, a pessoa joga água. Entendeu? Joga água e aí, com a peça quente, vai empenar mesmo. Olha como é que ela está. Está grandona, mas é marca Braille. E o outro é da marca... É de uma outra marca lá, Itajubi. E tirei essa foto para vocês verem. A mangueira, olha só. Estava muito encostado na mangueira. Olha só. A mangueira está quase queimada. Avisei para o cliente. Olha, troca essa mangueira aqui. Porque a mangueira está queimada. Isso aqui é perigoso. E vai agarrar, tá? Porque estava muito próximo. Eu até afastei o fogão da mangueira. Porque estava muito próximo à mangueira do fogão. E estava esquentando ali. Imagina. Esquentando ali. Fazendo a comida na pressa. De repente, aquilo ali derrete e sai gás ali. Dá uma explosão. Deus o livre guarde. Então, avisei para a cliente também. Trocar a mangueira na hora ela não quis trocar. Mas, com certeza, ela vai trocar. Porque eu falei para ela o perigo que estava ocorrendo. E esse aí que eu falei para vocês. Que é da marca Itajubi. Então, a capacidade daquele fogão lá é uma. A capacidade desse é outra. Até porque também o fogão está totalmente velho, né? Então, teria que mexer em toda a estrutura do fogão. Nesse cano aqui. Mexer também nos ejetores ou nos ramais. Para poder dar uma potência maior para trocar os reguladores para o fogão. Mas, essa é a capacidade desse fogão da marca Itajubi. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.